A questão do pagamento da insalubridade dos servidores públicos de Rolândia parece estar longe do fim. Desde o ano passado, os servidores pressionam o sindicato e a prefeitura para receberem o que a lei já determinou como direito. Em outubro do ano passado, a prefeitura cortou esse direito de vários servidores, alegando crise e o período de austeridade. Até a empresa responsável pelos laudos de insalubridade foi alvo de investigação. A empresa que fez o laudo, aparecia duas empresas no mesmo laudo, as datas estavam divergentes, o telefone que aparecia ali era o telefone de uma empresa de comeback, não tinha nada a ver com a empresa. Então, isso aí começou a chamar a atenção. E também os questionamentos dos próprios funcionários. foram feitos apenas 25 ambientes para testar essa insalubridade. Hoje nós temos aí 710 funcionários que recebiam insalubridade. Nós tivemos conhecimento também que existe dois pagamentos retidos dessa empresa por algum tipo de problema e nós queremos saber enquanto fiscalizadores. Os vereadores Alex Santana e João Ardigo analisaram os laudos e identificaram que tudo era feito de forma padronizada e que nenhum servidor recebeu a visita desses profissionais. Em apoio aos servidores, o vereador Alex Santana defendeu o direito à insalubridade na Câmara Municipal. Mais uma vez, senhor presidente, eu quero deixar bem claro também, como já fiz na última sessão, que nós não somos técnicos da medicina do trabalho. Pois nós não fomos contratados para esse fim, mas sim fomos eleitos para fiscalizar o ato do executivo. Então, esse é o nosso papel. Se tem alguma irregularidade, é o papel do vereador de fiscalizar. E nós encontramos algumas irregularidades nesse laudo, onde já foi pedido as providências e até agora não foram sanadas, senhoras e senhores. Esse laudo, onde teve o corte desses funcionários, ele custou aos cofres públicos 209 mil 86 reais com 80 centavos. Essa empresa custou ao município de Rolândia. Então, nós temos que cobrar, sim, a veracidade, temos que cobrar o laudo técnico. A gente tem que ter essa informação, senhoras e senhores. Se ele foi até o local de trabalho de cada servidor, agora apenas corta o direito. Na sessão passada eu mostrei aqui, tinha funcionários de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos recebendo insalubridade. 30 anos recebendo insalubridade e ela foi cortada. Foi cortada por bonito? Nessa semana, a prefeitura divulgou o pagamento da insalubridade. Mas recebemos ligações e mensagens durante o nosso programa de servidores rebatendo essa informação da prefeitura. Afirmando que a insalubridade ainda não foi paga. Essas foram algumas das mensagens que nós recebemos. Entramos em contato com a prefeitura na quarta e na quinta-feira, para saber esclarecimentos sobre o caso. Mas devido a reuniões, o secretário administrativo, Fábio Aparecido Teixeira Pinto, não pôde nos atender. Nosso espaço está aberto para futuros esclarecimentos. Fábio Aparecido Teixeira Pinto, não pôde nos atender. Fábio Aparecido Teixeira Pinto, não pôde nos atender.